A pessoa foi lá... Então não pagou? Acho que sim, acho que passou. Não precisa do meu recibo ali. Não precisa do recibo, obrigado. Pra eu te ver, aqui o pessoal tem que confiar. Aqui eles confiam. Aqui o pessoal confia, tipo, a mulher só foi ali, tipo, deixou o castralife e foi embora, tá ligado? Fiquei com os produtos. Nem sabe se pagou ou não. E levantou os produtos? Não, aqui levantou nada. O que é o nosso aqui? Ah, é o seguinte. Eu tô controlando muito meia boca a minha dieta. Vamos lá no cinema. Que é a fuder lá. Pô, mas aí a gente vai pagar um monte, cara. Quatro euros. Não, daí tipo, deixa eu falar pro pessoal. Eu tô comendo carboidrato, a flu antes e depois do treino, proteína também. E no resto do dia eu tenho que comer mais proteína, tipo frango. Depois daqui eu comi só frango, whey, uma dosezinha. Uma dose de whey com aveia. E daí eu comprei aqui, ó, dois chocolaticinhos zero. E um biscoito de pingo doce. Que também não tem açúcar. Pra comer de pós-treino, carboidrato. Vou comer isso agora. E a gente vai ali dar uma olhada no cinema. Vou mostrar pra vocês. É irado o cinema daqui. O Guilherme comprou um... Que que é isso? Cotage? Cotage. Cotage, o biscoito também sem açúcar e mais ameixa. Nosso pós-treino. Ah, sem falar que eu tomei whey também. Tomei agora um whey com creatina. Então, gurizada, é o seguinte. A gente parou aqui na praça de alimentação. E vamos comer os negócios agora. Daí vai comer o Cotage dele. E eu vou comer meus negócios aqui. Proteína já foi. E é nóis, caralho. Então, galera. A gente acabou de comer, estamos... Essas são as polturas, né? É. Essas são as polturas, né? É, essa é a do VIP. Ah, do Bufus. A gente tá entrando aqui no cinema. Vou mostrar pra vocês como é que as poltronas... Tem uma área VIP no cinema. É assim, ó. A poltrona reclina. E tem uma mesinha do lado. E serve champanhe e tal. Olha só, como é que é. Isso aqui é um barzinho que tem no cinema, né? É muito claro. Olha só, é muito legal. É, muito legal. É muito legal. É muito legal, mas você tem uma pessoa com o carro para vocês. Tudo bem. Bom, vamos lá. É muito legal. É muito legal. E aqui é a biblioteiria, vou dar uma olhada nos horários aqui, é nóis, galera. Então, galera, mano, comprei o ingresso pra ver o filme, só que breitinho da hora. Filmei 13h40, agora é 13h45. E ele vai entrar agora na sala de cinema. Já tinha apresentado pra ela o biblioteca, lá no outro momento, pra minha fila. G13. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ele está certo, então é melhor. Tudo bem limpinho, sala bem mais bonita, tela gigante, lá no outro cinema que eu vou normalmente nesse shopping, que é muito grande, é muita gente, tipo todos os lugares ocupados no cinema, e o pessoal fica gritando, chutando, jogando coisa, nossa, uma gritaria, coisa mais horrível, não dá nem pra ver o filme direito. Então prefiro vir nesse aqui, esse aqui acaba saindo 50 centimos mais caro, eu pago 4 euros isso aqui, lá no outro eu pago 3,50 porque eu vou com o Guilherme, e daí ele tem uma promoção lá que dois ingressos pelo preço de um, e é isso aí, agora eu vou ali no mercado, vou comprar um frango, e alguma outra coisa, algum carboidrato, e vou pra casa, é nóis. Bom, eu estou aqui no mercado, pra vocês, e vou comprar um frango ali no Itália. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de meio quilo de frango fatiado, peito de frango. Assim tá bom. Tá bom. Então, a gente já jogou. E agora eu não sei se vou comprar uma bolacha zero, alguma coisa assim, pra comer agora, porque eu estou morrendo de fome. Aqui tem essas bolachas. O problema é que tem muita quantidade. Assim é a zero. E ela é feita com aveia integral e... Vou levar uma bolacha dessa pra ir com menos. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem umas coisas muito boas. Nossa, isso aqui é muito bom. Isso aqui, olha, 69 centímetros, esse negocinho aqui é muito bom. Esse negócio aqui, tá sempre baratinho, 49 centímetros. Muito bom também, né? Chocolate aqui tem muito milk. Tem a promoção aqui, 1,19. Tem os grandes. Eu tava comendo antes. Mês passado. Antes e depois do treino, o chocolate que tem aqui, cadê? Aqui, olha, 49 centímetros. A barra de chocolate. A barra de chocolate. Nossa, muito bom. E eu vou... Eu vendo lá. Que eu tenho que pegar o metrô e o comboio ainda pra ir pra casa. Nice. Então, galera, peguei aqui o iogurte que tava na promoção, 49 centímetros. E a bolacha de açúcar aqui, olha. O frango. E tô procurando aqui... Um ketchup zero pra botar no meu frango. Só que não tô achando nada aqui. Não acho lugar nenhum. Nenhum molho, nem nada. Porra. Tô precisando pra botar minha comida. Mais ou menos tô ficando com gosto horrível. Ah, não tem nada aqui, né? Azar, tem que comer assim mesmo. Ah, não! Boa tarde, precisa de saco. Ah, é aqui aberto. E é aqui que a caixa dela. É aqui, com a caixa dela. Céculo XVI, com os meus quatro. Bom! Começamos a falar uma boa tarde, obrigada. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Não. Quer apertar um pouco mais? Não. Não. Intrigindo. Também não. Patrícia, deixa eu chegar. Obrigada, Beto. Mano, aqui dá pra andar por tudo, debaixo da terra, tá ligado? Ir pros shopping, tudo dentro do metrô. Se estiver chovendo, cara, tipo, anda por esses pneuzinhos, olha só. Parece pneu de filme de terror, tá ligado? Tem um monte de shopping, que é direto no metrô, daí tu pega o metrô num ponto, desce no outro, já vai pelo túnel, já chega direto no shopping e nem vê a luz do dia. Tá muito bom. Um dia de chuva, né? Quase não se molha. Então, galera, tô no metrô agora. Não sei do shopping nem sei na rua, nem sei se tá sol, tá... ou não. Mas ele tá. Aqui tá escurecendo lá pelas mortes da noite, que é verão, né? E tô aqui no metrô, pra vocês. Daqui a pouquinho é pra... o metrô tá chegando. E eu vou com o metrô até o comboio, que é na próxima estação. E vamos lá pra Almada. Vão voltar, vamos fazer um frango, bater as proteínas... E era disso, brisada. Tá chegando? Tá vindo? Não sei. Tô escutando barulho. Ó, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar como é que é ali dentro do... do metrô. Tá chegando. Ah, tá louco. Tá de jeito isso aqui, tá louco. Então tô aqui agora, cheguei na estação entre campos, que é a estação que tem ligação com o comboio, e agora vou pegar o comboio e vou ir, só que tem que andar um pouquinho por dentro da estação aqui até chegar lá no comboio, o cara já sabe que o comboio tá chegando porque começa uma correria, as vezes o pessoal desce do metrô e larga aqui ó, muito louco correndo pra poder pegar o comboio, o comboio normalmente é mais demorado né, comboio de 20 em 20 minutos, metrô não, metrô é de 5 em 5 em metrô agora eu lembrei que eu tenho que vir no mercado que tem aqui na estação, tem um mercado em todas as estações de comboio, eu não me lembro o nome, LIDL acho que é, e eu tenho que comprar aveia, que aqui é muito barato a aveia nesse mercado, não sei porque, 69 cêntimos, 600 gramas, ó, ta só ó, 69 cêntimos, 600 gramas, que eu vou pegar uns 2 pacotes pra deixar baixado lá, que eu como muita aveia com whey, quente né, e dai eu fico sem fome por um tempo, e eu vou ver se eu acho um ketchup zero também, alguma coisa que devo botar no meu frango, porque tá foda comer frango, eu só, eu só largo um pouquinho de, de alho moído por cima, e um pouco de sal, vou tentar botar alguma outra coisa, então esse aqui é o mercado, só na promoção ele tá 55, é massa da montanha, tá bom ó, E agora, eu tinha que achar um negócio para botar uma comida, aí agora sim, tem uns temperos, uns negócio aqui e acho que tem alguma coisa na promoção, vou pegar alguma coisa aqui e levar para casa, botar no meu frango, que eu quero pelo menos um franinho com gosto bom. É nóis galera, eu vou ter que, acho que eu vou começar a gravar com o celular, porque tá ainda a bateria, não tem mais nenhum palitinho. Então galera, eu gosto de ir no mercado, sempre uso o auto-entendimento, mesmo passo as compras e depois passo o cartão ali na máquina e largo embora. É uma coisa que eu penso que se tivesse no Brasil, ia ser complicado, porque o pessoal é muito malandro. Imagina, tu mesmo fazer a compra e o pagamento. Aqui o pessoal não tem uma mentalidade malandra, não é espertinho e tal, então, aqui é tudo tranquilo, tudo funciona, tudo flui. Qualquer coisa que esteja disponível, assim, fácil, para pegar ou fazer alguma malandragem, o pessoal daqui não faz esse raciocínio de obter vantagem. Então, aqui é tudo tranquilo, falta dois minutos para chegar aqui o comboio, tomara que dê tempo de eu gravar ainda na câmera, é o vestido na coine, não sei se deu para vocês enxergar. O comboio, sobre o banho, defetarmos, procedente de Roma, Ariane e com o destino ano, coine, vai para a entrada na linha número 4, defetou o meu parágrafo, está em todas as expressões e a piedarmos. A entrada para os comboios, atenção na distância e a via das portas que o comboio. A terra, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL